Outro recurso muito bom do SYNC, tanto do ponto de vista de conforto como de segurança, é que ele permite ao condutor controlar o rádio, o ar-condicionado e o sistema de telefonia por um tudo via voz. Então, para você acionar esse sistema, basta você pressionar esse logotipo aqui com o rosto que ele já aciona um sistema de microfone que capta o comando que você quer efetuar no momento. Infelizmente, ele ainda não está habilitado para português. Ele funciona só em inglês, espanhol e francês. A gente está com o carro configurado para o idioma em inglês, então vamos fazer uma pequena demonstração aqui para regular o sistema de ar-condicionado. Então, dessa forma simples, a gente consegue acionar o ar-condicionado. Tudo via voz, sem deslocar as duas mãos do volante enquanto você está no trânsito.